Música É impossível falar do passado de Campinas sem mencionar o nome de Aristides Pedro da Silva, mais conhecido como V8. E ele não foi apenas um grande fotógrafo que presenciou as transformações urbanas da cidade, como a demolição do Teatro Carlos Gomes e da Igreja do Rosário. V8 também é reconhecido como um dos principais guardiões de imagens de Campinas. Em seu arquivo, fotos que ele ganhou ou até mesmo garimpou nas latas de lixo. A importância desse personagem é o tema de hoje da série Fotografia Plural. Música Uma cidade construída e desconstruída. Uma Campinas que clama por transformação, mas que deixa para trás sua história. Sob o olhar de um aficionado pela cidade, nada passa despercebido. Tudo é registrado e aos poucos, construções antigas dão lugar a novos prédios e a grandes avenidas. Foi essa maneira que seu Aristides Pedro da Silva encontrou para preservar, ainda que no papel, a memória e a cultura da cidade. O seu Aristides nasceu em Joaquim Egídio, numa fazenda na área rural de Campinas. E aos 17 anos ele, então, aportou na cidade. Ele veio, trabalhou em fundições, trabalhou como entregador de leite. Só que desde muito pequeno, uma ocasião em que ele morou em Valinhos, no Hotel Fontsonia, ele teve muito contato com estrangeiros que vinham se hospedar e que traziam muitas coisas que ele não conhecia. E uma delas era a fotografia, os cartões postais, que ele, junto com a mãe, começou a colecionar. Aí vem daí a paixão pela fotografia. Conhecido como V8, seu apelido de infância, ele começou a fotografar quando era treinador do time infantil do Guarani, nos anos 50. Foi com os fotógrafos que trabalhavam no campo que ele aprendeu a arte de fotografar. Na época, o sustento vinha da tinturaria, mas eram nas horas vagas que ele exercia sua verdadeira paixão. Em 1954, ele abre um estúdio na Rua 13 de Maio. E é aí que muda a vida do V8. Quando ele coloca na vitrine desse estúdio uma foto, se não me engano, dos anos 30, com aqueles Ford's bigodes na rua. E isso trouxe uma repercussão imensa. E várias pessoas passaram a eleger o guardião de suas memórias, até que ele começou a receber coleções inteiras. A história de vida de V8 virou tema da dissertação de mestrado da jornalista e pesquisadora Renata Teixeira, defendida no Instituto de Artes da Unicamp. Renata abordou em sua pesquisa a contribuição do fotógrafo para a preservação da memória de Campinas. Entre as décadas de 1960 a 1980, V8 registrou a trajetória de uma cidade do interior que se transformava em um centro urbano. Entre as demolições registradas por V8 estão a da Igreja do Rosário, que deu lugar à conhecida Francisco Glicério, e a do Teatro Municipal Carlos Gomes. Em outro relato possível, graças às lentes de seu Aristides, as viagens dos últimos bondes e a remoção dos trilhos para dar lugar aos veículos. A demolição de casas antigas que deram espaço a importantes avenidas também foram relatadas por V8. Um olhar único, em que para a pesquisadora, ele quis imprimir sua indignação com o que acontecia no momento. A gente pode notar uma cidade que está morrendo e outra que está nascendo. E aqui eu vejo como um protesto do V8, em frente a esses escombros, uma placa de pare, uma placa de sinalização comum, mas eu entendo que ele quis deixar uma mensagem. Em sua dissertação de mestrado, Renata relaciona o trabalho de V8 com o filósofo Walter Benjamin. Simultaneamente a essa pesquisa, eu fazia a graduação em filosofia e eu estudava esse filósofo principalmente a questão de como o progresso, de como a industrialização foi transformando a vida das pessoas. As pessoas passaram a não aprender mais umas com as outras. Então aquela figura do narrador, do ancião, daquele que viveu para te contar a história, ela vai se esvaindo. E quando eu tomei conhecimento do trabalho do V8, eu reconheci nele uma espécie de último narrador, porque era um homem do campo, um conselheiro, que foi dos meninos do Guarani, um religioso. Enfim, foi chamado de mestre por muitas, muitas entrevistas que eu fiz, as pessoas eram mestre V8. Não só pela fotografia, não só pelo futebol, mas pelo seu caráter. Saindo do preto e branco para o colorido, V8 também fez um relato dos negros nas fazendas. Uma espécie de figuração com atores que representavam a escravidão. Paisagens rurais e natureza morta também foram clicadas pelo fotógrafo. Segundo a pesquisadora, apesar de ter conquistado popularidade em vários segmentos, como políticos, acadêmicos e midiáticos, V8 teve um final de vida difícil, com pouco reconhecimento. Muitas fotografias se perderam ou até mesmo estragaram e não foram recuperadas. Hoje, todo o arquivo que restou está no Centro de Memória Unicamp. Uma contribuição e tanto para a história de Campinas. Legenda Adriana Zanotto